Galera, ontem durante o Capcom Spotlight, que nós fizemos transmissão aqui, inclusive, se você for na aba ao vivo aí do canal, vai estar transmissão completa, demo de Resident Evil 4 e tudo mais, eles nos pegaram de surpresa com novidades de Street Fighter 6, pois eles não tinham avisado que o jogo estaria presente nas divulgações que eles fizeram, né? E eles trouxeram aí uma nova comentarista e ao mesmo tempo novos detalhes de gameplay dos personagens novos que foram apresentados recentemente e também nós podemos ter um vislumbre da tela completa de seleção de personagens. E é sobre isso que nós vamos comentar aqui e conferir, porque esse jogo delicioso está chegando aí no mês de junho. Saudações, Delice Socaio Nobre, e vamos lá para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Se você está curtindo a nossa cobertura, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessa aí o nosso site, que é o MeiaLua.net, poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes e análises de jogos e considere-se tornar um membro aí, se você puder, poder ter acesso a recompensas exclusivas. Se você não puder, cara, só deixa um comentário sobre o tema proposto, seu likezão aí e assiste o vídeo até o final, que já ajuda demais, meus amigos. Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela para a gente poder começar a conferir aqui esses conteúdos. Aqui, pessoal, eu estou na live do Capcom Spotlight, que aconteceu ontem, né, na live completa deles aqui, os 39 minutos, mas num ponto específico onde eles falam sobre o Street Fighter 6. A gente pode ver que tem legendas em português e tudo mais. E eu estou nessa tela especificamente aqui, parado nela, né, pois eles mostram todos os estágios que estarão disponíveis no jogo final para a gente, incluindo o do famoso modo treino, como a gente pode ver aqui no finalzinho, né. E se a gente for um pouquinho mais para frente aqui no vídeo, eles vão mostrar para a gente, finalmente, a tela de seleção de personagens com todos aqui dispostos para a gente poder ver, porque na beta, né, a gente conseguiu ver apenas ali, acho que foram seis personagens que estavam disponíveis, incluindo o nosso querido Ken, e agora a gente pode ver aqui todos os 18 personagens que estarão disponíveis na versão final, incluindo também, galera, como a gente pode ver, um bom espaço aqui para inclusão de DLCs, que a gente sabe que vai ter, né, rapaz. O tempo de suporte do Street Fighter, ele costuma ser mais longo, sim, se comparado a outros jogos, né, na The Realm, com seu Mortal Kombat aí, e a gente pode esperar no futuro próximo, claro, após o lançamento do game, no dia 2 de junho, alguns personagens DLCs sendo anunciados, incluindo o nosso querido Akuma, que eu tenho certeza que muita gente quer ver. Temos dois espaços aqui de personagens do lado de Luke e Jamie, e muitos outros para serem incluídos aqui no lado esquerdo e no lado direito também. Pode ser que mais para frente, à medida que forem adicionando mais personagens, eles mudem essa perspectiva para algo diferente, mas, por enquanto, isso aqui está bastante legal. Mas, não para por aí, minha gente, porque nós tivemos também, trocando a minha tela aqui, novos gameplays apresentados aí de Lily, Kemi, Zangief e Marissa. Sim, porque eles apresentaram também o último comentarista que vai fazer parte aí do time de comentaristas do Street Fighter 6, que é a Rikaru Takahashi, e nesse trailerzinho dela aqui, inclusive, deixa eu até diminuir um pouquinho a velocidade para a gente poder vislumbrar um pouco melhor os gameplays, eles apresentam, sim, algumas coisas a mais de gameplay de Kemi e Lily, que são os primeiros aqui, que a gente vai dar uma conferida. A gente pode ver ali o Drive Impact acontecendo por parte da Lily, Kemi usando o Parry, Drive Rush por parte das duas que acabou acontecendo um Clash, e agora a gente pode ver um combozinho da Kemi utilizando o seu Drive Rush também. Essa parte eu achei bastante interessante no gameplay, porque a gente sabe que o Drive Impact, depois do segundo hit, ele não tanca mais. Se a gente tomar um terceiro, o Drive Impact é quebrado, e a gente pode ver que a Lily tem um ataque específico que causam três hits aí, que acabou quebrando o Drive Impact da nossa querida Kemi. A gente tem ali agora um combinho, bem característico ali do T-Hawk, aquela investida para cima também. A Kemi ali, ela tá no Burnout, a gente pode perceber que ela tá com um aspecto mais de cansada, né? A barra de Drive dela até ter acabado, emendou ali um agarrão na personagem também, acabou dando mais um Clash entre as duas ali, uma investida para frente ali da Kemi, que foi counterada pela Lily ali. E por fim aqui a gente finaliza com o Super Art nível 1 da nossa querida Kemi, para poder fechar essa primeira luta no caso aí, né? E como não poderia deixar de ser, temos aí Zangief também mostrando um pouco mais das suas habilidades, contra ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Marissa, rapaz, que é outra Brutamontes aí do jogo. Então a gente pode ver um duelo de titãs acontecendo, Zangief utilizando aí os seus pilões, fazendo aquele pulo neutro ali, para poder sair do golpe da Marissa também, utilizando ali o seu giro Hurricane EX, meu amigo, ó, saiu fora dos agarrões também, acabou fazendo um pulo neutro ali dentro do agarrão EX do Zangief, e agora a gente pode ver alguns combos da Marissa acontecendo também com o Drive Rush. Olha essa emenda que ela fez do combo, que muito louco, cara. O Zangief ali tentou um Drive Rush com um golpe, mas foi pego no Super Art nível 3 da nossa querida Marissa, que, mano, ficou muito legal isso daqui, cara, nesse finalzinho, nesse início aqui no caso do Super Art dela, a cara do Zangief olhando para a Marissa do tipo assim, meu Deus, ferrou, porque essa Brutamontes agora vai dar na minha cara, olha só. Isso aqui ficou muito da hora, cara. Muito legal a gente ver um pouquinho mais do gameplay da Marissa também, essa emenda que ela deu ali no combo, utilizando o Drive Rush, rapaz, mostra bastante do potencial dela, e é uma das personagens que eu quero muito, muito jogar na versão final, ou se tivermos um beta novo aí ainda, para a gente poder conferir, né, para a gente poder brincar um pouco mais com o jogo antes do seu lançamento. Então assim, minha gente, de novidades que nós tivemos do Street Fighter 6 no Capcom Spotlight foi isso, né, alguns detalhes a mais de gameplay, um pouco mais de gameplay corrido, por assim dizer, de Lily e Kemi e do Zangief também com a Marissa, espero que mais para frente, porque agora eles vão dar um foco no Resident Evil 4, que é o grande jogo da Capcom que está sendo lançado nesse mês de março. Mas eu acredito que passando o lançamento do Resident Evil 4, que vai acontecer muito em breve, eles devem botar, eles devem colocar um foco maior no Street Fighter 6, trazer mais eventos, quem sabe mostrando mais gameplays desses personagens novos para a gente, que a gente não viu tanto, né, só naqueles trailers lá mesmo com cortes meio que programados, scriptados, por assim dizer, para a gente ver o potencial do personagem, e quem sabe, eu torço muito, cara, mas muito mesmo, para que eles tragam ainda mais uma beta para a gente, antes do lançamento, né, para a gente poder colocar as mãos aí um pouco antes nesses outros personagens que eles trouxeram para a gente que não tivemos a oportunidade nos anteriores, porque nós jogamos apenas com seis, mas nós temos ali também Dawson e Blanca, que a gente não pôde curtir, que já foram anunciados há muito tempo ali junto com o Ken, o Ronda também, aí tem Marissa, JP, Manon, DJ, e os três últimos aí, Kemi, Zangief e a nossa querida Lily. Eu não acredito que se vier outro beta aí, eles devam colocar todos de uma vez. Gostaria pra caramba que fosse dessa maneira, mas eu acho, como eu já disse até em vídeos anteriores, que eles vão guardar isso daí, né, alguns desses personagens, apenas para a versão final mesmo, para a gente poder pegar, conferir ali e tudo mais. Então, por enquanto, meus amigos, de novidades Street Fighter 6, é isso, eu gosto sempre de trazer aqui, poder manter os atualizados de tudo que está rolando, caso você também não tenha visto, né, o Capcom Spotlight, e se você quiser conferir o evento todo, como eu falei lá no início, né, na nossa aba ao vivo aí do canal, tem a cobertura completa lá, que a gente fez, do Capcom Spotlight, que traz as novidades Street Fighter 6, entre outros jogos da Capcom também. Beleza, meus amigos? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, o que vocês acharam aí, desses novos gameplays, desses novos detalhes que eles apresentaram pra gente, como é que está o hype de vocês para Street Fighter 6 também. Eu vou ficando por aqui, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder a notificação dos próximos vídeos. Um beijão, pra todo mundo aí, e até mais, e fuimos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho